Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Na verdade, as pessoas dizem, ah, foi esse ou aquele partido que deu o golpe. Não é bem assim. Quem deu o golpe no Brasil foi o mercado econômico, que é quem manda nessa pátria, infelizmente. Porque eles compram parlamentares para seguir a sua orientação. Esse tal de Temer que está aí é um marionete. Ele segue a orientação do mercado. Por isso que ele quis, logo que deu o golpe, o que ele fez? Aplicou aquela emenda no 95, como a maioria do Congresso que votou favorável, eu votei contra. Como votei contra a cassação da presidente Dilma e a defendi. E perdemos. Mas eles compram os deputados, compram esse presidente Temer que está aí. Ele é denunciado no Supremo por duas, três vezes já. E o Congresso não lhe pega para ele ser julgado. Que é todo o compadril com o mercado econômico. Aí eu me referi à emenda 95, que ele mandou congelar tudo no país. Saúde, educação, segurança, habitação, infraestrutura, tudo. Só não congelou o sistema financeiro. Esse continuou faturando igual porque seguiu ordens. O mercado mandando o Temer assim agir e a só a maioria no Congresso. O judiciário no Brasil, nós temos que fazer uma ampla mudança. Ao olhar no judiciário, a forma de eleger, inclusive, de escolher os ministros do Supremo. Sabe como é que é escolhido? Chega na mão do presidente, três nomes, que entre eles já acertaram as contas, né? E o presidente escolhe um e manda para o parlamento. Se já está acertado com o parlamento, o parlamento vota. Eu não me lembro de um indicado para o ministro do Supremo que foi recusado, que foi reprovado, que foi rejeitado. Tem país do primeiro mundo que os ministros do Supremo e o Tribunal Federal são eleitos também pelo voto direto da população. Começa por aí o erro. Por isso que hoje o tribunal no Brasil, a Justiça, principalmente o Supremo, pegou muito mais um tribunal político que mantém, até hoje, infelizmente, um presidente da República que não provaram nada, não provaram. Como não provaram contra a Dilma. A Dilma vai se eleger agora, está em primeiro lugar em Minas, vai se eleger senadora, vai voltar para lá. E aqui no Brasil, mais hoje, mais amanhã, a inocência do Lula vai estar provada e ele vai ser liberto.